O mundo lá fora, e eu não tenho aonde ir Vivendo de versos, que molho a escrever Me dá um beijo e fica tudo bem O acaso seja de ninguém Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você aqui Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você aqui Seco a loucura de talvez pensar em não viver Catando conversas perdidas de uma TV Levanto a mão em busca de mais fé Que me leve onde estiver Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você aqui Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você Ter você aqui Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você aqui Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você aqui Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim Mas o que dói é não ter você aqui Eu passo o dia vendo o sol fugir de mim